Música Didi, ela já cai pra praia no calor de 40 graus De noite já tá queimadinha com a marquinha sensual Sabe bem o que quer ir na balada, ela é zoeira A pavoga de mini saia, tomaga que cai, ela rouba a cena Fechou o camarote, rodeada de amiga Ela diz que tá solteira, então garçom traz mais uma tequila Envolvente e atraente, a mais braba, a mais linda Por isso que o espaço comenta que essa mina é bandida Não falei que é bandida É pra ir sol e também tem curtição As ovinhas queimadas de praia fazendo marquinha de verão É pra ir sol e também tem curtição Ela chega no bar, ela dança e rebola, ela desce até o chão É pra ir sol e também tem curtição Ela chega no bar, ela dança e rebola, ela desce até o chão Didi, ela já cai pra praia no calor de 40 graus De noite já tá queimadinha com a maquinha sensual Sabe bem o que quer ir na balada, ela é zoeira A pavoga de mini saia, tomaga que cai, ela rouba a cena Fechou o camarote, rodeada de amiga Ela diz que tá solteira, então garçom traz mais uma tequila Envolvente e atraente, a mais braba, a mais linda Por isso que o espaço comenta que essa mina é bandida Não falei que é bandida É pra ir sol e também tem curtição As alvinhas queimadas de praia fazendo marquinha de verão É pra ir sol e também tem curtição Ela chega no bar, ela dança e rebola, ela desce até o chão É pra ir sol e também tem curtição Ela chega no bar, ela dança e rebola, ela desce até o chão Ela chega no bar, ela dança e rebola, ela desce até o chão Ela chega no bar, ela desce até o chão Tchau, tchau.